Bom pessoal, então hoje eu vou estar ensinando a fazer a rosa na técnica on stroke, só que eu vou estar fazendo com tinta líquida e estar usando esse pincel aqui chanfrado que eu achei mais fácil de estar fazendo por conta dessa ponta dele aqui ser mais longa. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar misturando a tinta vermelha e a tinta rosa de imediato, porque eu não gosto só do rosa, eu acho que fica muito clarinho. Então eu faço assim, eu misturo as duas cores, ó, vou fazer aqui a misturinha no meu braço, na minha mão, primeiro, pego um pouquinho do vermelho pra ele ficar uma cor mais intensa. Tá, ó, com o pincel um pouquinho mais forte. Vou pegar mais um pouquinho. E deixo ele bem carregadinho, tá, pessoal? O pincel tem que estar bem carregado. E agora, eu vou pegar a tinta branca e eu vou ter que estar toda hora reaplicando. Então eu até vou deixar aqui pra vocês estarem vendo, ó. O que que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer primeiro de tudo a demarcação da onde eu vou fazer as pétalas. Então eu marco uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Tá? Assim. Se eu quisesse, eu poderia estar fazendo com cinco só. E vou recarregando. Sempre a pontinha, a parte de cima, a parte de cima com o branco. Agora eu vou vir fazendo movimentos de vai e vem aqui, até chegar ao outro lado. Assim, tá? Esse é o movimento. Carrego de novo a parte de cima e continuo. Mais uma vez. Até completar todo o ciclo dessas demarcações que eu fiz pra fazer a pétala. Sempre recarregando de novo com a pontinha do branco, tá? Sempre vai ser necessário fazer isso. Agora eu vou fazer uma segunda camada aqui, só que com menos pétalas. Do mesmo jeito. Aqui no meio. Eu vou voltar a recarregar a parte com rosa. Novamente. Porque ela acabou, então eu vou colocar mais um pouquinho. Tá secando. Agora eu vou fazer a parte do miolinho, tá? Então, mesma coisa. Pego a pontinha da parte chanfrada aqui de cima. Esse daqui. E vou fazer o miolinho. Pra fazer o miolinho, eu vou fazer uma demarcaçãozinha assim daqui até aqui, tá? Agora eu vou vir com o pincel e vou fechar. Vou vir até aqui. Em formato de meio círculo. Agora eu vou fechar esse meio círculo. Vou vir daqui, da onde eu parei, até aqui. Eu tenho o meu miolinho da flor. De novo carregar. Agora eu vou fazer as pétalas do lado. Então, eu venho aqui. E venho até aqui embaixo. Uma orelhinha. Mais uma vez. Agora do outro lado. Mais uma orelhinha. E vou preenchendo com outras pétalazinhas aqui. Nesse espaço onde me sobrou. E onde você achar que vai ficar bom também, daí. Precisa colocar um pouquinho mais de branco. Agora a gente vai vir pra parte das folhas, tá? Que a parte da rosa já tá pronto. Bom, agora eu tô aqui com a tinta verde. O mesmo pincel, tá? Fazer o mesmo processo. E com a tinta verde. Vou pegar a pontinha de branco também, tá? Mesma coisa. E vou começar. Vamos fazer uma demarcaçãozinha aqui. Pra onde a gente vai começar também. Mesma coisa da pétala. Vai e vem. Até chegar no final. Agora aqui na parte de baixo. Eu vou tá fazendo mais um botãozinho, tá? Ao invés de ser a rosa agora. Vai ser o botão. Vou tá fazendo o mesmo processo da rosa, tá? Aplicando a tinta rosa. Com a vermelha. Que eu quero fazer o botãozinho aqui. E agora com um outro pincelzinho redondo. Eu vou fazer as pétalas aqui. As pétalas não. E aí a gente pode incrementar com outros tipos de técnicas, né? De complemento da maquiagem, só pra enfeitar mesmo. Vou fazer algumas gotinhas. Com um pincel redondo. A ideia inicial realmente é mostrar pra vocês como que faz essa roda, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um curtir. E de se inscrever no canal pra você ter mais atualizações. De tudo que eu tô colocando no canal, tá? Um beijo grande pra todo mundo. Tchau, tchau.